Gratidão por ter me recebido aqui. Eu sou grato e a vocês também, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam conhecer um pouquinho desse universo que envolve muita brasilidade. Eu sou de São Paulo, capital, nasci na Vila Mariana, que é um lugarzinho que eu me encanto muito em falar, porque nasci e cresci lá, tive o privilégio de poder também frequentar as escolas do meu bairro, os museus, em fazer amigos e cresci num bairro que tem muita representação da identidade brasileira. São Paulo, como o Brasil todo, é uma grande miscigenação de culturas, de raças e são pessoas que compõem o nosso perfil de brasileiro e assim eu cresci tendo contato com isso tudo, por isso me sinto à vontade em qualquer lugar do mundo, por isso me sinto um cidadão do mundo. Marco, você não saiu de São Paulo e veio para Portugal, você viajou e para outros países, por outros países, na verdade? Na verdade, assim, eu até vim para Portugal nos anos 80, estudei aqui, fiz faculdade aqui, depois fui fazer pós-graduação em Londres, depois fui fazer outros cursos, morei na Alemanha há quatro anos e aí eu tive a oportunidade de estar em contato com essa diversidade de cultura, o que eu acho que compõe o caráter de um ser humano, a gente consegue entender um pouco mais o que é a história e aplicar isso na sua carreira. E a minha carreira sempre foi voltada para o relacionamento com o ser humano, eu adoro lidar com pessoas, eu acho que tudo aquilo que você entrega, você recebe melhorado daquela pessoa, você recebe agregado de informações que compõem um ser humano melhor, então eu sempre investi muito nisso e trabalhei, uma vez formado, voltando para o Brasil, eu fui trabalhar na hotelaria. Hotelaria? É, e trabalhei em mais de 20 anos. Mais em São Paulo? Em São Paulo, trabalhei também no interior, trabalhei na hotelaria inclusive em outros países também. Quais foram, assim, os maiores desafios enfrentados por você de quando você foi morar fora, você decidiu vir para a Europa? É, sempre o que eu acho que é o maior desafio do ser humano é a barreira da língua. Eu acho que quando você consegue dominar o idioma, principalmente do lugar onde você vai, porque nós temos, claro, um idioma diplomático comum que antigamente, na antiguidade, era o francês e que hoje é o inglês. Sim. Que te derruba muitas barreiras. Mas o inglês cria um universo comum onde você deixa de ter acesso à individualidade daquela cultura. Sim. Porque as pessoas vão tratar de você como sendo estrangeira. Quando você rompe essa barreira e tenta aprender a cultura daquele país em qual você vai visitar ou que você vai morar, por exemplo, você automaticamente está abrindo as portas da cultura daquele país, da maneira de viver, da intimidade das pessoas, porque elas sentem que no teu esforço, elas vêm no teu esforço de aprender uma empatia, uma vontade de estar dentro, inserido naquela cultura. Então elas abrem não só as portas, mas abrem os corações também. E é aí que você começa a enriquecer o seu cabedal de cultura, a sua arca de conhecimentos interiores. Porque o conhecimento, a cultura, ela não é só acadêmica, ou ela não é só didática, mas ela se reflete na experiência de vida consequentiva. Principalmente na experiência de vida. Principalmente, porque as pessoas passam isso para você. O jeito de viver, a maneira com que as pessoas se alimentam, a maneira com que as pessoas se vestem, a maneira com que as pessoas interagem uma com a outra nas comunidades, refletem extremamente a cultura que existe naquele local. E você, quando consegue estar inserido nesse contexto, você deixa de ser imigrante, você deixa de ser turista, você passa a fazer parte daquela realidade, daquele dia a dia, daquele cotidiano bonito, e que vai enriquecer o seu espírito. Eu gostaria que você falasse para o pessoal, deixasse uma mensagem para eles, sobre empreender, assim, empreender fora do país, fora do Brasil. Para quem está vindo, para quem está aí pegando esse desafio de morar fora, trabalhar fora do país, enfim, o que você diria para eles? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que tudo começa no sonho. A origem de todo sucesso de qualquer empreendedor está no sonho, porque é ali que ele começa a exercitar o seu desejo, a sua vontade. Munido desse sonho, juntamente com a sua vontade, que com certeza a pessoa que é empreendedora, ela tem uma vontade nas suas entranhas, na sua genética, que faz com que ela seja diferente de outras pessoas. Então, todo aquele que é empreendedor tem coragem. Pega essa coragem, pega esse sonho, pega o seu passaporte e vem para cá. Portugal vive um momento único, e pode-se traduzir até como a terra das oportunidades, porque o português, ele está muito aberto para receber essa gama de pessoas sonhadoras, de pessoas empreendedoras, onde ele facilita com leis que te abrem o caminho para que você possa, através do recibo verde, ou através da abertura mesmo de uma empresa, de uma pequena empresa, com facilidades fiscais. Por quê? Porque Portugal acredita que esse sonho brasileiro possa vir a ser, pode vir a ser até um sonho conjunto português e brasileiro. Então, Portugal hoje dá essa visibilidade para o brasileiro, dá essa oportunidade para que o brasileiro venha e empreenda aqui. Então, não desista. Se há dificuldades, coloque essas dificuldades como sendo degraus na sua escalada em busca do sucesso, não desista do seu sonho, dificuldades há, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura há dificuldade. Então, vença, principalmente baseado no teu sonho e na tua vontade. E venha empreender aqui em Portugal, que momento é esse. É isso aí. Obrigada. Obrigada mesmo. Amei, amei. Obrigada. Gratidão. Obrigada a vocês pela paciência, pelos ouvidos pacientes. Eu estou aqui à disposição. Venham visitar a Casa Pau Brasil. E está convidado para sempre participar aqui das gravações do IGTV. Voltarei para você mostrar a outra Casa Pau Brasil. Isso, lá em Cascais, verdade. E quem sabe ano que vem a gente vai até em Londres, em Covent Garden, ver a inauguração da nova Casa Pau Brasil. Mas está demais. Casa Pau Brasil, duas aqui em Portugal e agora em Londres. A verdade é. São três, porque tem uma pop-up também na comporta, encarvalhada. Ah, certo? Que é uma casa que só funciona durante o verão. Olha que legal. Então, três Casas Pau Brasil, Casas Pau Brasil aqui em Portugal. E o lançamento ano que vem. E brevemente, o ano que vem em Londres. Gente, obrigada. Muito bem-vindos à Casa Pau Brasil. Esse é um dos ambientes da casa que refletem o imobiliário brasileiro. Então, aqui vocês podem ver obras de Irmãos Campana, Paulo Mendes da Rocha, Jader Almeida. E vou convidar vocês para conhecer um pouquinho mais da casa, que tem o privilégio de ter aqui no fundo o Javi Motânico. Essa sala é dedicada a um grande mestre do imobiliário brasileiro, Sérgio Rodrigues, e que tem na sua expressão, na expressão da sua obra, uma referência de design muito forte dos anos 50, 60, quando ele desenhou uma das suas peças mais importantes, que é essa poltrona, a poltrona mole, desenhada em 1957. Ela tem esse nome numa referência ao que o Sérgio entendia como conforto. É a pessoa se sentar e se sentir mole, totalmente relaxada. Essa era a função da poltrona. E hoje, apesar de ter se desenhado em 1957, hoje ela é uma das peças que faz parte no acervo permanente do Metropolitan Museum na Bairro Brasileira, coroado aqui com esses expositores na forma de oca, privilegiando e homenageando a primeira morada dos brasileiros nativos, que eram os índios. Então, a casa, o Brasil não poderia estar representada através da casa primária dos brasileiros. Isso para expor os produtos de uma forma romântica, de uma forma fiel às nossas odises. As peças do Sérgio Rodrigues exprimem, na sua essência, um estilo de vida brasileiro muito comum naquela época e que culminou com o trabalho do Sérgio Rodrigues depois da inauguração de Brasília, tendo o privilégio também de imobiliar muitos dos prédios oficiais do Ministério. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL